Saudações, jovem alimentariano! Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a nossa plataforma funciona, quais são os recursos que ela oferece para você poder ter uma experiência de estudo melhor possível, certo? Então se você já efetuou o pagamento de algum de nossos cursos, você vai ser direcionado para a nossa página de login, certo? E aí você já se cadastrou, já fez tudo bonitinho. Então o teu usuário vai ser teu e-mail e a senha vai ser aquela que você já cadastrou, certo? Então a gente clica aqui em acessar. E aí vai aparecer para você aqui logo de cara todos os cursos que você já contratou. Se você quiser ver todos os cursos oferecidos, nós temos aqui a lista de cursos. E aí você vai ter aqui, os que tiverem com o botão verde são os cursos que você contratou, que você já pagou, certo? E os que tiverem de laranja são os cursos que você não comprou ainda. Então caso você queira adquiri-lo, basta clicar aqui nesse botão laranja que ele vai te direcionar para a página de pagamento, tá certo? Então aqui estão todos os cursos oferecidos na plataforma e os que estão de botão verde são aqueles que você já adquiriu, certo? Aqui na barra lateral, nós temos aqui a abinha de cursos, onde você tem a vitrina total de cursos, que é essa que a gente está vendo, e apenas os seus cursos, né? Que se você clicar aqui, ele vai te mostrar apenas os cursos que você contratou, ok? Aí aqui você tem a sua conta, onde você pode editar o seu perfil, certo? E aqui, se você precisar de alguma ajuda, você pode tanto clicar aqui nessa abinha de precisa de ajuda, ou vir aqui nessa abinha verde, certo? Que acabou de apitar, né? Então vai estar escrito aqui, envi-nos uma mensagem. Quando a gente estiver online, vai aparecer aqui, estamos online, fale conosco, certo? E aí você clica aqui, você coloca teu nome, teu número, teu e-mail, e aí a gente entra em contato com você. Se a gente estiver online, a gente fala com você na hora, tá bom? Beleza. Se você vier nessa abinha aqui de precisa de ajuda, ele vai te direcionar para a página do WhatsApp, onde tem o nosso número de WhatsApp aqui. Show de bola? Beleza? Então a gente volta lá para a página oficial, tá? E aí, vamos ver como é que funciona o curso que a gente está assistindo, tá? Então vamos escolher um curso aqui específico qualquer. Vamos lá, Fuzileiro Naval, acessar conteúdo. E aí nós temos aqui, no curso de Fuzileiro, só tem Matemática e Português, né? Então vamos aqui acessar Língua Portuguesa. E aí tem aí todas as aulas, certo? Toda a Língua Portuguesa, toda a lista, certo? Ao todo aqui nós temos 23 aulas, certo? E aí, ó, 23 de nome, né? Mas no total é um pouco mais. Então a gente escolhe aqui a primeira aula para a gente ver. E aí está aí a tua página de aula, certo? Se você clicar aqui no meio, você vai ver a tua aula normal. E ela vai carregar direitinho. Ok? E aí, você tem aqui na abinha da sua esquerda, ó, o vídeo, informações sobre o vídeo, que a gente pode colocar ou não. E anotações, caso você queira anotar alguma coisa em relação à tua aula, certo? Aqui embaixo, ó, nós temos os comentários, onde você pode deixar algum comentário sobre o vídeo, caso você queira comentar sobre algum erro ou alguma coisa que você não entendeu, certo? E aqui vai estar o material didático, que é o anexo. Então se você clicar aqui, pode ter a lista de exercícios também separado ou só o material didático com a lista. Então se você clicar aqui, ele vai te levar para a aula teórica, a parte escrita, certo? Com a lista de exercícios e tudo mais. Belezinha? Show? E aí você vai ver se você vai fazer download disso ou não, tá? E a gente volta lá para a página oficial, ok? E aí, ó, você pode também, ó, fazer um depoimento sobre a aula. Esse depoimento vai aparecer na página específica. E aqui é muito importante, ó, você tanto pode avaliar a aula, né? Cinco estrelas, duas estrelas, uma estrela. E o importante, ó, marcar como aula assistida, esse botãozinho aqui, ó. Você marcou que a aula foi assistida, a plataforma vai começar a contabilizar a tua estatística de aulas assistidas. Ou seja, ele vai fazer uma porcentagem do total. Então se você tem aí 100 aulas para assistir e você já assistiu 10, ele vai mostrar lá que você assistiu 10% das aulas. Show? E aí você pode ir para a próxima, vamos para a próxima aula. E aí percebe, ó, tá marcado como não assistida ainda, então ainda não assisti. Quando eu marcar aqui, ele vai contabilizar para mim lá a porcentagem. Show? E aqui, ó, você tem um fórum do curso. Aqui na aba esquerda você tem um fórum do curso onde você pode criar um tópico, fazer algum comentário, criar algum tópico de discussão, alguma coisa assim do tipo. Show? E aí a gente volta para os cursos. Tá? Aí repara, ó, a gente marcou duas aulas, ele mostrou aqui, ó, 4% concluído. Beleza? É a mesma coisa para as outras, né? Então se você vê aqui, você tem especialistas da aeronáutica, que é a EAR, você tem aqui a ESA, que é o sargento das armas, certo? Sargento do exército. E aprendiz de marinheiro, certo? Se a gente mostrar todos os cursos, ó, ainda por enquanto, eu estou criando mais, né? Mas por enquanto a gente está com isso aqui, ó, um curso de física específico para a EAR e um curso de física específico para a EAM. Show de bola, pessoal? Tranquilidade? Bom, é isso que aí, é assim que funciona. Se você tiver alguma dúvida, você já sabe como resolver, né? Como entrar em contato conosco. Então, por hoje é só. Se você clicar aqui, você sai do seu login, certo? Então é isso daí, pessoal. Grande abraço.